Nova loja do Total Army Link na descrição Só vai SEVEN Days to die Tadadam Tadadam Que isso? Se você não deixou seu joinha Já deixa ai Se perda o computador na descrição tem a playlist É isso ai Cris É isso ai menino e menina Jesus Se você quer que Deus abençoe você Papai do céu, Buda e todos os astros De rock e youtubers do mundo Abençoe você e deixe seu like Cada vez que você deixa um like num vídeo do Total Army Você também está salvando Uma criança mineira de passar fome Não se lembre disso, ok? Ai Cris, é assim mesmo Tá certo isso ai É, são intros originais Diferenciadas todos os dias, todos os horários Ai cara, minha garota tá ardendo hoje mano Só essa introdução que o Cris fez Já merecia muito joinha hein mano Então deixa seu joinha ai que A gente tem que ser muito doido mano Pra inventar essas coisas mano Pois é né Eu não tenho o dom da doideira não mano É que eu já nasci doido mano Sou louco Se for no meu perfil do meu Instagram ela tá lá louco Mas é, só quem sabe o que é o meu Instagram Instagram é secreto, não dá pra achar Secreto Onde você tá gente, onde você tá indo? Eu tô indo na cidade mano Eu tô aqui na... Pra onde você tá? Vai na cegacetinha verde Onde você foi? Onde você foi mano? Vai pra todo mundo aqui cara Vai pra todo mundo aqui cara Vem em direção a luz Tô vendo a luz chegando ali também Vai Vamos lá Ó Cris Vai ser o seguinte mano A gente já viu aqui no último episódio O que você vai fazer aqui de novo? Eu tô indo pra cidade agora Cris Deixa eu terminar de falar Cidade? Olha as horas que... Que são agora Tá certo, tá certo Tô... Tô indo já Tô indo já Tá ficando de noite Passando uma ponte que vai cair Que certeza sempre cai né E o Cris largou eu mano Eu tenho muita certeza se eu quero ir aí Na cidade de noite não rapaz Você tá vindo agachadinho mano Ai meu Deus do céu É emoção Cris Vamos na cidade a noite mano Vai dar certo Não caiu a ponte Sei lá Melhor essa ponte aqui Qualidade de boa Deve ser né Tô leve demais Não sei Pode ser também Ah eu passei também Não explodiu não Não quebrou Ó tem um viado ali Cris Dearsville A cidade dos viados mano A cidade dos viados Ok Estamos chegando na cidade Adentrando sem medo E sem verdade Olha aqui Olha só Vou pegar esse espéu aqui que eu tô esquecendo Dá um scrap no bichado Ok Cris Você decide Reto, direito ou esquerda Vamos reto Mas é macho Mas é macho Vai pro rumo do zumbi Na boca dela Errou Acertou Eu morrei mano Vamos ver Acho que ela tá viva hein Ó tem tala pra perna Vou levar hein Vai que eu quebro a perna Ok Cris Incapaz né Incapaz Continua reto Mistérios da meia Mas um viatras Olha lá Já tá vindo mais um viatras da gente Na frente Nossa mano Que 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 é isso Pop Médico aqui hein Cris Oh É ai mesmo que ela vai Cris 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 Que que foi Que que foi Olha pra aquela primeira casa Eu tô indo lá pra aquele hospital lá Tchau Também Eu tô indo pro hospital Vamos pro hospital Tranquilo Gosto do hospital de noite O hospital é bom Bom É silencioso do hospital Silencioso Tranquilo A entrada é ai mesmo mano Nunca sei onde quer entrar desse hospital Cris 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 Nossa senhora Quebrei meu Vai rápido 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 Ok tem zumbi aqui? Não tem Fica vigiando Fica vigiando Tô só olhando Eu tava vindo atrás viu Entra 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 Ok Vai vir mais zumbi aqui eu acho Trancada isso aí Por que? Não sei mano Por que tá trancada? Essa porta aqui nunca vi mano Que que será que Ó Tem coisa de médico aqui Cris Ok já me arrepiei todo velho Deixa eu aumentar o volume porque Tá quebrando vidro aqui Que pressão minha Não tá não Eu não sei gente Acho melhor a gente ir pro outro lado Já subir pra ficar nesse andar não hein mano Já to subindo É aqui que sobe Cris É aqui que sobe Aqui onde? Volta lá onde você tava Aqui ó O seu arrombado pra onde você foi? Aqui ó Volta 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 Aqui ó Isso Nossa senhora Por aqui? Por aqui é o caralho Ai meu Deus Sobe Cris ou sobe Tá cheio de bicho aí Vamos fazer um negócio aqui pra não subir nada aqui ó Vamos reforçar isso aqui também Pronto Sobe ninguém mais Ok agora a gente tá tranquilo aqui Luz aqui Que que é isso aqui Cris? Que que é a escada isso aqui? Não abre não Tô abrindo aqui já Vai abrir aí pode Eu acho Não sei talvez Não é a escada não Mano vigia e volta aí mano Tô vigiando Se tiver outra escada Eu acho que tem outra escada lá do outro lado hein Aqui já tem várias camas aqui ó Vários negócios aqui ó Ok vigia aí enquanto eu olho Ok ok Não tem nada Pura meu Ninguém esconde mais arma hoje em dia dentro do vaso não mano? Sabe quando você achava arma dentro dos vasos? Aqui ó vamos abrir aqui também Ok Ok Ó ó ó ó ó ó ó Vigia vigia Tô vigiando Eu acho Tá me deixando a mão pelo amor de deus Nossa senhora Tô sensed mano Que mario mano É muita Tensão isso aqui Caraca véi Ó Tô quebrando Isso aí é cama também que tem dentro mano? Tá vendo esses quartos não vai ter nada que presta mano Chegando na metade agora Ok Pelo menos tem um machado bom aí pra quebrar esses treco Ele comeu Hum 11% já tá Ah tá quebrando boa Quase Que barulho é esse velho? Tô ouvindo barulho de alguém abrindo alguma coisa Sim eu tô vendo o cachorro andando lá de fora Eu consigo matar ele daqui Chris Quer matar ele agora? Não, não, não Tá entretectado Melhor não, melhor não Não anda, não anda só de boinha Eu também tô Olha aí Tem umas tv aqui ó A gente tá precisando de uma tv em casa pra pegar Troféu mano de lead Os caras nesse lead aqui também Todo dia que a gente acha lead Café Ó outra ferramenta laranja hein 102 A só tá quanto? Cento e cacetada também 108 Ah melhor ainda Pegou? Peguei Vamos pra outra sala Chris Andando Ai Chris, que isso mano Que mano? Dá umas fungada aí Porra Vocês trocam com a fungada no cangó Nossa mano Porra Sacanearam esse hospital hein ô desenvolvedor Tudo de ferro mano Vamos ver dentro Ah não vai ter nada aqui também Chris É igual o outro lá Ah essa daí se quebrar pelo menos É grande É Vamos olhar em volta primeiro Tá Tá A geladeira aí É grande Uma dessas duas portas a gente entra Tá A geladeira Vai limpando a geladeira aqui Eu vou abrir aqui então Cerveja Ó Tô estando outro zumbi agora Diferente esse hein Meu Deus Pô só água isso aqui mano Será que eu ajudo a quebrar isso aí também Chris? Eu acho melhor cara Deixa eu pegar aqui o meu Porque o meu machado vai quebrar inclusive Eu também Ah o meu também Esse lixo aí Ah mas vai quebrar o Que pariu X Eu não posso fazer mais mano Eu preciso de pedra Não posso nem reparar Chris Você tem pedra? Onde é que você tem pedra? Tenho Mandar pra ir no chão Não Joga dentro da geladeira que eu sou homem Já joguei no chão Aqui Pegou? Peguei Quanto que custa pra reparar mano? Dez pra isso Nem treze Ah gasta só um Vou ficar reparando Chris Vou fazer não que pra fazer gasta cinco Claro mano Reparar o que há pa? Reparar porque senão a gente não vai ter machado suficiente pra quebrar tudo isso aqui mano Ó quebrou Eita Opa Ya Tinha uma bota aqui de cowboy hein Pra equipar também Já tem uma bota de cowboy já Já tem Ó achei uma bota de minhoca aqui também Pota de minhoca Porra Aquilo tá escrito Worm Parece Worm de minhoca Pô não tem nada nesses vasos mano Nossa antigamente sempre tinha pistola nesses trecos Aqui Do lado ao contrário já tem um monte de remédio Tem Brulheira Brulheira foi essa mano Alguém cagou e descarga eu acho Cris Oi Nossa eu vi uma sombra ali achei que era algum zumbi Tá muito próximo Tá não tá? Tem alguma coisa aqui No mesmo andar que a gente não é? Sim Ai meu Deus Vai na frente Cris Você é mais um que eu Então gente Olha só Ai vocês querem acessar o meu instagram Ai eu to desvestido lá Ai a Cristina Ó Tá aqui mesmo nesse mesmo andar Cris Certeza Cris para com isso vou acabar Olha outra escada Olha outra escada aqui É no jogo isso mano É no jogo É no jogo É no jogo É no jogo Aqui ninguém sobe aqui mais Sai da luz Olha o trem Olha o trem Sendo detectado Ó mais coisa aqui atrás É no jogo É no jogo Olha o trem Olha o trem Ó Ó o que? Não sei os zumbi batendo eu to sensei Sendo detectado Pô Cris para com isso mano É para dar uma extensão Se cagar tudo ai Porra mano Eu já to me cagando aqui Ó tem mais escada para subir aqui mano Vamos fazer um reconhecimento aqui nessas duas salas aqui Porque é fácil de quebrar Ó Vai para eu quebrar isso ali Sai na frente ai ó É a mesma sala Precisa que quebrar só um Ok 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 Então eu preciso de Dinheiro 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 é sempre bom né Apocalipse tem que precisar de dinheiro Panela Aliás eu to precisando de dinheiro Se não quiser mandar para mim aqui Não Na apocalipse ou na área da real Na área da real Na área da apocalipse Tudo que eu tenho lugar Tô precisando de dinheiro Tem que pegar os focos aqui mano Mentira Aonde? Dentro desse Dessa mesinha ai Cadê? Não é nem parecido seu vagabundo Nenão Onde que era? Nenão Nenão Que que isso aqui dá? Sei lá Concursive Puncture Radiação Vamos pegar aqui Aqui dá alguma coisa Que otário velho Achei a minha roupa aqui Cris Eu to achando que Eu já tinha achado Ah não Meu é melhor meu chave Olha para mim Cris Aí tá certo Tá certo Eu equipe esse truck vai aonde? A calça Ah achei que era um colete Essa porra mano Não é colete não Exatamente É só a roupa Você não falou ai ó É assim que o mineiro vai Uniforme escolar De Minas Pô a gente que era um colete bolado aqui ó Olha a calça aqui pro vagabundo Ah fi Bota de cowboy e... Qual o nome desse negócio ai? Sei lá Suspensório Overrolls Suspensório e o mineiro Macacão Macacão Isso é macacão Aí ó Já tá sentado no macaque Hehehehe Hehehehe Nossa que droga Merda 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 Obrigado.